O Fanto Antônio estava falando desse encontro aí, né, do homem numa cova rasa. Tem um caso semelhante que aconteceu aqui no Vale do Rio Doce. Um corpo em estado avançado de decomposição foi localizado em Meoncafezal, em Santa Rita de Minas. De acordo com a polícia, a vítima é um homem de estatura mediana. Segundo a perícia, ele tinha uma perfuração na cabeça, possivelmente causada por disparo de arma de fogo, né? Já que um projetil foi encontrado próximo ao corpo, né? Na verdade, a cápsula foi encontrada lá, né? A suspeita é de que a vítima seja um homem desaparecido desde o último dia 8 de setembro, né? Mas ainda a identificação não foi confirmada, né? Não foi confirmada. A polícia explicou que informações preliminares indicam que a vítima havia emprestado um veículo a uma outra pessoa. O que pode, então, ter levado a um desentendimento entre eles, né? O caso continua sendo investigado e a gente vai repercutir isso aqui no dia a dia do nosso jornalismo aqui.